Dá pra fazer um saxofone usando uma bexiga. Eu sou o Vitor do Manual do Mundo e calma, eu não sequestrei o Iberê, ele tá bem. Até porque eu sou... Não, não, eu sou o Vitor mesmo. Eu vou cortar aqui a bundinha da bexiga pra ela ficar desse jeito. Aí você vai pegar um cano 3 quartos de 28 centímetros e meio de comprimento. Só colocar a parte que você cortou da bexiga aqui dentro do cano. Aí você vai pegar a fita adesiva e colar legal essa bexiga. Aí você pega uma coisa em formato de L. Pode ser até uma colher velha que você não usa mais e entortar ela. Aí você cola, o final do cano tá aqui, um pouquinho pra baixo dele. Taca a fita de novo. Agora é só puxar a bexiga aqui, enroscar no L, que tá pronto o saxofone. E pra tocar é só você assoprar. Se você quiser outras notas, é só você fazer alguns furos no cano. E as medidas do furos são essas daqui. Se você for fazer, é só dar um print agora.